Música E número 36, Renault Fluence de em 12 e 13 Empregão, eu tenho uma oferta de 18 mil reais, é do Davila Coutinho 18, 18, 18, 18 é oferta, 18 mil reais eu tenho no Fluence 12 e 13 E 500, 18 e 500 é do F Blanco, 18, olha o vídeo dele, tá bonito o Fluence 19 mil reais é de Curitiba, 19 mil reais eu tenho 19 mil 19 mil reais eu tenho por enquanto 19, 19 mil e quem dá mais? E 500, 19 e 500 eu tenho, 19 e 500 é de Guagulhos 19 mil e 500 eu tenho, 19 e 500 é oferta por enquanto Vou vender, é Fluence 12 e 13 e vou vender Dole uma, 19 mil e 500 eu tenho por enquanto 19 e 500 E se não mais eu vou vender 20 mil, dole uma 20, 20 mil, 20, 20 mil, 20, 20 mil, 20, 20 mil do Pena E vou vender, dole duas e 500 Dole uma, 20 mil e 500 eu tenho por enquanto 21 mil Dole uma, 21 mil reais é de Varda em Granja Paulista 21 mil reais eu tenho e vou vender, dole duas e 21 mil reais A maior oferta e 500, dole uma 21 mil e 500 eu tenho 22, dole uma Vargem Grande Paulista mandando, 22 mil reais eu tenho do Pena E vou vender, dole duas e 22 mil reais Vendido Vendido De 42 de leilão Renault Fluence 14 e 14 na tela 19 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais, 19 e 500, 20 mil 20 e 20 mil, 20 mil reais eu tenho por enquanto E quem andou, 20 mil e 500 eu tenho Quem dá mais, 21 mil 21 mil reais eu tenho A oferta por enquanto, 21 mil reais A oferta, não mais 21 eu tenho Anofluens, 14, 14 Em leilão 21 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto, não mais 21 mil reais eu tenho A oferta por enquanto, e se não mais Tô pegando o condicional, dou-lhe uma 21 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais tô pegando o condicional Dou-lhe duas, 21,500 eu tenho 21,500 eu tenho de oferta 22 mil 22 eu tenho de oferta É condicional, dou-lhe uma 22 mil reais eu tenho de oferta 22,500 eu tenho de oferta 23 mil 23 eu tenho de oferta, condicional, dou-lhe uma 23,500 eu tenho de oferta, condicional, dou-lhe uma 24 mil reais eu tenho É condicional, dou-lhe uma 24,500 eu tenho de oferta E se não mais é condicional Dou-lhe uma 25 mil reais, 25, 25, 25 E se não mais é condicional, dou-lhe uma 25, vou vender Vou vender Olha que beleza 26 mil reais eu tenho Vou vender, dou-lhe uma 26 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas 26 mil reais Venda É um Fiat Candy Adventure E que você vai ter que remar pra caramba Vou falar pra você Vou sentar É melhor viu É o meu amigo Tatuí Muito obrigado Motor não é original regularizado Mas está regularizado na base estadual de registro Não é que melhor Priscila Ela tem medo de comprar Incondicional O banco demora pra aprovar e não dá tempo Deu efetório pagamento Não Fica tranquila Não é assim que funciona Minha querida Priscila Tá Você tem o mesmo período Está no condicional O período que você tem pra fazer o pagamento No caso Vendido É o período que você vai ter Pra pegar no condicional também Então não tem essa Não tem Não esquenta a cabeça não Senão eu ia vir a chaminé Fica tranquilo Senão aí fica uma coisa Inlógica Não tem lógica isso Tá bom? Então fica tranquilo Meu bem Qualquer coisa Estamos aí Alô Belzonde Tem oferta Vinte e quatro mil reais De tatuir Vinte e quatro Eu tenho de quinhentos Vinte e quatro E quinhentos Talbo até mandando oferta Vinte e quatro mil e quinhentos Eu tenho Vinte e cinco mil Vinte e cinco 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 Eu tenho Ámara oferta De quinhentos Vinte e seis Eu tenho de oferta O louco É meu O louco Vinte e seis De quinhentos Eu tenho Vinte e seis Vinte e quinhentos Eu tenho de oferta Quem dá mais Vinte e seis De quinhentos Eu tenho Ámara oferta Por enquanto Não mais Vinte e seis De quinhentos Eu tenho de oferta E se não mais Tô pegando um Contional, dole uma R$ 26.500 eu tenho de oferta Por enquanto, R$ 27.000 R$ 27.000 eu tenho de oferta Ainda contional, dole uma R$ 27.000 eu tenho A oferta por enquanto Está perto, hein? R$ 27.000 eu tenho E se não mais estou pegando o contional Vou falar um negócio para você, fala Agora você pode vender R$ 27.500 eu tenho e vou vender Dole uma, R$ 27.500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas É R$ 27.500 E se não mais É vendar 79 ao lado Voyage 1.01111 Câmbio danificado O que está danificado no câmbio? Você sabe Ele engata ré? Está engatando, vê se engata ré Então Está engatando ré ou não? Papai Não, não está engatando ré lá Papai Esse é um automóvel que não engata ré Está aí, ó É o lote 79 Só vai para frente Voyage 1.0 Ele só te leva para frente 11.11 É Tem uns caras que dão um passo para frente 13.200 reais Eu tenho do Dávila Coutinho De Aparecida de Goiânia 13.200 E a oferta buriga do 13.2 E quem dá mais? Eu queria mandar um beijo para o Papito Manda Sabe o Papito? Qual deles? Papito está no Guarajá Ah, Papito É Manda um beijo para ele Aniversário do Papito Foi? É É Está feliz Está, está Está louco Papito Um beijo Beijo Moreno Jam Boy 13.400 reais Eu tenho buriga do 13.4 É o lote 79 Voyage 1.0 11.11 13.400 Eu tenho 13.46 13.600 Eu tenho oferta buriga do 13.8 13.800 Laurindo 13.800 Laurindo 14.00 Eu tenho Vou vender Dole uma 14.2 Eu tenho Vou vender Dole uma 14.200 Eu tenho buriga do 14.2 E se não mais eu vou vender Dole duas e quatro Dole uma 14.400 Eu tenho buriga do 14.4 14.4 Eu tenho Vou vender E seis 14.6 Santo Santana Dole uma 14.600 Eu tenho buriga do 14.6 Eu tenho oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 14.600 reais A maior oferta Se não mais Vendido R-Cross Na tela GLX-A 13.14 Saldo de enchente Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar Submarino C-3 Os ar-Cross 18.000 reais Eu tenho de oferta Quem dá mais 8.000 18.000 reais Eu tenho A maior oferta 18.500 19.000 19.000 Eu tenho de oferta 19.000 reais Eu tenho Não mais 19.000 reais Eu tenho de oferta 19.000 19.000 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Ar-Cross 13.14 Em leilão 19.000 reais Eu tenho de oferta E 500 20.000 20.000 reais Eu tenho Quem dá mais Que 20.000 20.000 Eu tenho 20.000 Eu tenho de oferta Não mais 20.000 Eu tenho A maior oferta Por enquanto Quem dá mais É o lote 116 Na tela É o C3 A-Cross 13.14 Saldo de gente Submarino 21.500 Eu tenho de oferta Quem dá mais 21.500 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dá-lhe uma 21.500 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dá-lhe duas E 21.500 reais De 22 Eu tenho E 500 22.500 Eu tenho E vou vender Dá-lhe uma 22.500 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu 23.000 Eu tenho E vou vender Dá-lhe uma 23.000 reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dá-lhe duas E 23.000 E se não mais É venda Lote número 122 Nissan Mars 12.13 Saldo de enchente Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar Submarino Nissan Mars Em leilão 15.400 Eu tenho de oferta Quem dá mais 15.400 Eu tenho A hora oferta 15.400 Eu tenho de oferta Por enquanto Dá mais 15.400 Submarino Nissan Mars Flex 12.000 Flex 12.13 15.400 Eu tenho E oito 15.800 Eu tenho de oferta 15.800 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dá-lhe uma 16.200 Eu tenho E vou vender Dá-lhe uma 16.200 Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dá-lhe duas E 16.200 A manhã oferta É vindo